Agora vai, agora vai um bonito, vamos fazer um bonito agora Agora a gente carrega, né? Não quero Ah, você não vai servir pra mim não? É só você que toma? Ah, é? Ah, então, que legal, fera Então eu tô aqui Não, agora eu não quero mais, cara Não, agora eu quero que você exploda Ah, é, né? Eu falei que ia comprar a química dela Nossa, mano, eu sou viciada em mago Eu entro aqui e já volto aqui logo no mago, é verdade? Nossa, é nosso justo comprar a química Nossa, que difícil Que difícil Meu Deus, é que cara que tá lá, hein? Eu quero que ele compre a Carrie e de repente vou lá e comprar a química Ah, não, é injusto isso Olha o foda daquele cara lá, não é que era que maneiro? Hum, hum, hum Nossa, que ela mexendo no coração Ó, pegaram aqui, então vamos, né? Se escutam a musiquinha que toca aqui É aquela mesma musiquinha da Barbie lá E as bailarinas É a que é... Como é que fala? É a do cisne negro, né? Tem até uma skin dela cisne negra aqui Eu só vou pegar uma vez aqui Com uma cor de um jeito de dar O Mickey, você pegou quem? Nossa, o Mickey O Mickey vai pisar nas inimigas Meu Deus Olha, civil Nossa, eu não quero ver como eu uso Eu tô do copo dela aí Cara, eu vou top Que eu tô louco hoje Ah, eu não quero ver como eu uso essa menina aqui, cara Oxi Ninguém vai mid? Tem dois mid, dois mid A Mickey Calma, hoje tem dois mid Só isso me chato A minha mulher lá é rapidinho Ah, tem um obedeque aqui também Não tem nenhum, maluco Só tem um aqui Quem tem o First Blood? Eu? É, nem vi Gente do céu Fui tão desesperada Já levou a torre Ai, né Ai, eu falo Ai, chegou o Eudora Nossa Não tem um coxu Não. Não tem um coxu Não tem um coxu Lá em cima tá tendo dois, tá? Ai, eu coloquei a habilidade errada, essa caseta. Eita, o que que era isso, ela não ia ter que acessar, vou morrer o cara, vou morrer na Júlia? Saiu no leite da honra, passaram no trigo, rapaz. Não posso perder ela, não vou morrer o cara. Cara, vamos ruxar isso de um efeito psicopata. É, eu falo isso de Deus. Compra não, não quer compra não, se tiver por ali não sai. Morta? Como não? Hum, vai tomar no rabo pra mim não morrer. É, eu falo isso de mim não morrer. É, eu falo isso de mim não morrer. Ah, esse é um efeito. Não me perguntar por que a gente está carrando a juta. Cara, o que é isso? Onde está isso? O que foi, Majora, para morrer? Fazer esse pit de punch, maluco Cara, olha ela Onde é que tá? Vocês morreram Foda-se Nojento Ai, eu morro demais, cara Caralho, eu tô muito me matando Ai, tinha uma frente Eu não acredito que eu perdi ela Não podia ter acontecido isso, cara Ui, eu não tinha feito um negócio pra Eudora? Uai, você percou o Eudora? Eu tô nem passando Ai, cara, eu já saí daqui Peraí, porra É, eu tô na minha build ainda Eu tô na sua maguinha, filho da puta Que é você que me mata O que que é você que me mata? Eu quero Ah, eu me quero Pelo amor de Deus Cara, se eu tivesse de mar, eu tinha que fazer o abenço Eu fazia bem, mas todo mundo avançou Nossa, eu fui muito amostrada Eu acho que eu me mata Eu acho que eu não sou agora Eu acho que eu não sou agora Então, eu vou te fazer o abenço E aí, eu vou te mostrar Cara, eu me matou Isso, cara, eu não sei Carai, meu deus, oh milho Ai que medo cara Ah não, ah não, vamos embora Vamos por trás deles aqui Meu Deus do céu Eu não quero Eu já matei um Carai, deram um muro aqui Nossa senhora, eu matei Olha o Joss tá aqui, Joss tá aqui Ai, o que que é isso? Peraí, vamos morrer demais, nossa senhora, vamos morrer demais Que robais, pera Nossa senhora Eu tô doido, hein? Eu achei que não ia ser muito Bora, bora com o senhor O que? Eu vou naquele topo ali, pessoal Segue com ele ali, ó Que belo número é essa? O Luiz caiu? Tem um número de paço, cara? Ai carai, agora é só Vou morrer aqui Nosso time inteiro morreu O que aconteceu, gente? Eu pisquei o olho Acabou Ai, tá subindo aqui Ai carai, eu fico vendo a sua foto, só que penso que é eu, tá ligado? Caralho, a mulher também tá ligada, cara Vou falecer Que medo, cara Ela tá no mid, ela tá no mid Caralho, a gente vai ter uma mudança briga na luta, só recuo Não vai ter uma mudança briga na luta Ah, não vai ter uma mudança briga na luta, só recuo Como ele foi no mid Olha o mid aqui Pode achar o mid caiu, não Não vai ter uma mudança briga na luta Não vai ter uma mudança briga na luta Ah, que... Initiate retreat We still have a score to settle An enemy has been slain Would you like to have a dream An enemy has been slain Let's see who has the last line Yeah, I'm so nervous, man Oh, no mid, you still have a score to settle Oh, 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 you saw, you saw No, no, no Ai cara vai ultava, ultava, corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu! Não pode ser segurida sozinha não Nojenta Sobe aí, sobe aí Nossa, vou acertar um stun e ela vai ver O que aconteceu? Estime aí, estime aí O que aconteceu? Não tem um tanque assim não, porra A gente não tem tanque não Eu não vou ficar mais recusada Peraí que isso, vou levar Ah, vai, vai, vai Não quero cuidar Ah, os quatro caras não poder nem contestar Olha o bode Se bem que isso é que é o dano, né? Porque aquela quina Ela me destrói, cara Nossa, e o panda também Morreu E aí, finaliza, finaliza, pô Você foi lá dentro, não finalizou? Ai, que susto, cara Cuidado, cuidado, cuidado E aí, paixão Caralho Acabou o leite Meu Deus Não quer saber Porra, no céu Isso era uma força de dano Olha o panda Yeah E aí, pelo menos Mas ainda tem uma sorte Toa An enemy Has been slain Ah, isso é isso A restaurant A restaurant Has been slain Ah, isso é isso Eu quero sair Caralho, não sei como eu tenho aqui. Lolita, Lolita! Vamos matar. Jesus, é a maravilha dele também. Ai, caralho, bem de ré ali. Caralho, caralho, tá aqui, Jamila. Tenso. Nossa Senhora, por um ponto. Nossa, 12 barra 1. Nossa, que pê, pê, parceiro. Ai, cara. Tá vendo só, gente? Eu sei jogar, mas tava lagado naquela hora. Eu só perdi porque tava lagado. Nossa, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu sei o que a gente vai fazer. Dê. Legal, o avulente é um modo legal. Aqueles sobreviventes também.